Como você tem certeza, Robson? Cheiro de quiropraxia barata Desculpa, Robson, isso aí fui eu Relaxa, Beto, eu já tive 15 anos É que eu tenho 23 Ouviu isso? Beto, rápido, ele deve tá por aqui Pega a mochila, que que tem aí? Ah, uei Embaixo disso Ah, creatina Embaixo da creatina, né Beto? Tem uns vidrinhos e umas ag... Deixa quieto Esquece essa mochila, que eu ganho dele só Esse é o D-A-N-I-L-D-O Mas Robson, qual que é o seu plano agora que ele tá perto? O plano A é só com a cara dele E o plano B é fazer o plano A dar certo E os capangas também, eles são muito esnobes E eu descobri a fraqueza dele Sério? Qual? É o Robson Quanto tempo eu esperei Robson, é o Danilo Que cheirinho de creatina barata Não ouça e fala da minha... Danilo, sou eu que você quer Solta o moleque, eu prometo que isso vai acabar com um soco Acho que eu vou pagar pra ver Robson, Robson, Robson Abre essa porta Ah, que barulheira é esse? É sério, Robson, abre por favor É Qual que foi? Robson, tão dizendo que tem um novo cara na cidade E que que eu tenho a ver com isso? Ele, ele é um quiropraxista meio maluco e... E tão falando que ele é mais forte que você O que? Isso é impossível Qual que é o nome dele e de onde ele veio? Se ele for bonito eu vou deixar ele feio Quero o praxista, vou dobrar ele no meio Apostar no Robson, primeiro round é queio Mas toma cuidado que ele não tá sozinho E? Vários se perderam ao cruzar seu caminho Isso não importa, nunca importou pra mim Robson, isso é o que eu tô pensando? Não achei que precisaria Mas a hora chegou A lendária Hobbs Blade, versão creatinine Com as forças forjadas pelos guerreiros antigos O meu tatara 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 avô Me deu uma dessa quando eu tinha seis anos Então as profecias estavam corretas? Estavam sim E o melhor de tudo é que ela é de ferro de dragão Indestrutível Vamos na mão E se estou certo pro programa de hoje? É, curry japonês Quero ouvir Carne e cebola é o principal Na manteiga eu vou dourando, pego vegetal Não, Nalta, só tem duas batatas Manda arrumar Mas essa quantidade exata Fenomenal A batata e a cenoura pode cortar em cubinhos O que vai fazer com essa batata? Eu vou ia ser picadinho A carne tá dourando e o legume cozinhando Não tem uma versão pra vegano? Claro que tem, é só substituir A carne pelo cogumelo, cogumelo A carne pelo cogumelo, cogumelo Agora sim Ainda não entendi onde o pátio fica pronto Mistura carne com legume cozido e joga água quente no ponto E com lento corre, afinal Pode jogar água pra cozinhar os legumes ou pode jogar os legumes já pré-cozinhados Agora o tablet, agora o tablet, tablet de curry Agora o tablet, pode misturar E é só esperar Que tá pronto pra servir Pronto pra servir Posso degustar? Claro! Tem um pôr do chefe Ah, eu botei creme de leite Amor, sério que eu não posso ir junto nessa viagem? Eu até gostaria, mas é viagem a trabalho Mas cê nem precisa disso, já tá bom o nosso salário Me desculpa que eu vou nessa, não tenta nem insistir Vou no banheiro rapidão e vou deixar minha mala aqui Essa minha chance, já sei, vou na viagem agora Ele vai ter uma surpresa, vou jogar essas roupas fora Caraca, deu certinho Ficou meio apertadinho Amor, mas espera aí Não me deu nem um beijinho Tô atrasado e não lembro dessa mala Ser tão pesada Melhor tomar cuidado Caiu da escada Essa ideia foi ruim Aqui dentro Tomou calor Gostaria se eu levasse essa mala pro senhor Claro, só toma cuidado Pés é igual minha namorada Esquenta não Porque eu conheço muito bem essa calça Eita Nossa, pelo menos ela caiu ali Em segurança no meio da rua Pelas barbas do profeta Paca Pelo amor de Deus Minhas roupas estão deploráveis agora, certeza Amor? Eu queria dizer que... Não! Ô Nauta, e os lançamentos, não vai vir mais não? E aí Zane, eu tô tentando fazer aqui, mas não sei o que falar Mano, fala o básico, o clássico, tá ligado? Mano, não vai rolar Ué, por que não? Porque não me entenderam quando eu falo básico, o clássico Uau Nunca paguei de aplau Errar de novo que é trágico Ela ostentava a marquinha de sol Minha mão no pescoço dela é um cachecol Revive tudo que eu vivi em prol A dor vale a pena, dedo com serol Mano, isso aí tá muito bom, velho Podia ser o próximo lançamento Verdade, aí podia sair dia 5 de julho Ué, mas aí seria um baita do marketing isso aqui A mais A mim mais Sentimentos são sazonais Lido com grandes Perdes ocasionais Ocasionais, né? Nossa, vou até tirar essa parte da música Vando, silêncio no set Começo falando meu nome Eu sou o Robson Pera E eu não achei que eu ia estar sorteando a minha Hobbs Blade Mas ela não é importante pra você Vocês devem estar se perguntando Mas ela não é importante pra você É, ela é muito Mas estou praticando desapego com o mestre E quando o Nauta chegou com a ideia de sorteá-la Não hesitei Mas será que é necessário? Ai, ele é disciplinado Por que não trabalha, calaio? Disciplina sempre fez parte da minha vida Mas eu não vou falar disso Eu vou falar da Hobbs Blade E você pode tê-la Você vai autografar ela? Vocês devem estar se perguntando, né? Você vai autografá-la? E a resposta é Talvez Mas o público tá clamando por isso Meu nome é João Pedro Tenho 13 anos E quero a Hobbs Blade Onde que eu pego salgato? E pra concorrer é fácil demais Clica no perfil Vai no link da Bill E salva na plataforma favorita E mesmo se sua conta não for premium Você pode ganhar o premium E você quer mandar uma mensagem pra alguém? Danilo Tô indo te pegar 7.396 Robson, vai rolar aquela ajuda com as mulheres? 7.395 Robs, aquela ajuda lá, será que... Beto, relaxa, vem cá que eu ensino Eba Não basta você ser musculoso Tem que ter um belo sorriso Mas como assim tão belo? Assim Ah, meus olhos Eu não tô enxergando nada Mas Robson, como eu faço? Vai ter um sorriso assim? Vem comigo Primeiramente cê vai na VK O que é VK? A melhor clínica e você vai se amarrar E eles tem procedimentos de lente? Ha ha Tem, mas não somente Sente nessa marca, já que não é do Danilo Com esse sorriso vão parar de me chamar de grilo? Não Mas vão admirar o seu lindo sorrisão Ah, tá bom Boa Beto, essa clica não deixa desejar Não entendi uma palavra, mas ficou show A VK melhorou quem sou Nossa, você nem é mais tão nerd Ha ha Na VK o seu sorriso ganha Então seu tempo não perde Então Jenny, eu te trouxe nesse restaurante É o melhor da cidade Nossa, parece tudo tão caro Tá de boa, eu tô pagando no arroba Ha ha ha, que legal Eu tenho vergonha dessas coisas de internet É, nota que grava tudo Eu acabei me acostumando agora Não tem salsinha, se banha, não tem tempero É, com vocês, já sabem o que vou querer? Bem, eu sou vegano, então me traz batalha Traz um pouquinho também de salada E um pouquinho de couve ralada E você, mano, amor? Ah, traz um bife acebolado Costeleta com muito alho E batata com muito vinagre E também cabecinha de bagre Caraca, seu gosto é bem diferente do meu Teriam alguma restrição alimentar? É, bem, eu não... Rota Rota Ele está com algum problema? Rota Ah, desculpe Vamos querer mais alguma coisa? Não, não Eu tô de boa já E você, Jerezinha? Ah, queria só entender Esse foie gras aqui vai o quê? Ô, foie gras é especialidade da casa E nele vai o tampor do chefe Ah, tem tempero do chefe Não, não Tem um porra do chefe Salve, mano Neymar, traição? Salve Que que foi isso, velho? Não, era só pra chamar atenção Eita Ô mano, você percebeu que aqui está um pouquinho mais apertado que o comum? Sim, mano, é que eu botei um subsurfer ali pra chamar a atenção da galera Nossa, mano, mas o vídeo não é interessante o suficiente? Pô, mano, você tirou Agora eu vou ter que botar umas legendas muito chamativas Precisa disso, velho? Claro que precisa, essa é a nova geração E daí? Famosa por não conseguir mais prestar... Eita Aí, irmão, você mesmo se extraiu com o vídeo satisfatório, isso não tá certo Pô, mano, eu não fiz as regras, não É só minha estratégia pra ter visualização E essas hashtags aqui, mano, que sem noção Sério, eu não achei não Mano, você já pensou em fazer um conteúdo criativo, de qualidade, original e que chama atenção por si só? Caraca Da hora essa ideia a gente podia fazer Um vídeo que sozinho era capaz de entreter E que passasse uma mensagem pra você poder perceber Que não é legal ficar expondo o seu cérebro a grande quantidade de dopamina Você acaba criando uma sensibilidade e não consegue ver prazeres nas pequenas coisas Mas isso não significa que você não deva seguir essas instruções Boa noite É, Robson, vai uma batatinha aí Não, não, valeu, tô de boa Nossa, Robson, você nunca aceita Como você é tão focado? Esses pínceps não se construíram do dia pra noite Uau Foi da noite pro dia Você poderia me contar mais? Claro Nem sempre ia ser Eu já fui magro Por falta de shape na escola eu já fui zoado Mas como você fez então pra ficar assim? Um dia me zoaram, tanto eu decredei o fim Gente, olha o Robson, não briga Parem, por favor, eu não quero arrumar briga Olha que bobão, ele só come legumes Tomate é uma fruta Naquele dia eu perdi o meu melhor amigo Tomate, mate o tomate, fale comigo Desde aquela tarde, me tornei vegano de paixão Fala comigo, mate Fala comigo Enfim, depois eu termino de te passar o treino Ah, não, de boa Eu te amo, Robson Caraca, ela é realmente majestosa Ah, qual é, Robzinho? Vai lá falar com ela, pô Não, não, eu tô de boa Ô, Robson, dia dos namorados, né? Oi, vi que cê estava aqui cochichando Cês tão na creatina que a minha já tá acabando É, é, é Ele tem, ele tem Ah, valeu, gente, é que meus treinos são muito pegados Ô, Robson, foi sua chance de ir lá falar com ela É que eu não sei se é casado, eu não vou ser rapacanela Ela tava sem aliança, só vai lá trocar uma ideia Ela tá bom, só não me acompanha, é que eu não gosto de plateia Aí, ó Oi Meu nome é Robson Ah, meu nome é Gene, prazer, tá tudo bom? Aham, tá tudo bem, quer revisar o equipamento? Aham, cê sabe alguém que vende suplemento? Conheço sim, tem uma loja por aqui Nós podia ir lá, sei lá, tomar açaí Bora, ah, af, meu ex tá me ligando Ah, eita, eu posso sair se eu tiver incomodando? Não, tá tranquilo, ó, aquele é meio doidinho, se liga Pai, esse aqui é meu namorado, Nauta Fala, Nalteira, tudo em rima? Claro, tudo bem sim, senhor Camelo Meu Deus do céu, eu preciso muito ir no banheiro Tá meio vermelho, ainda nervoso, moleque? Não, não é isso não, é que eu precisava usar o toalete Pô, que que é isso, filho? É só falar, ó No final do corredor ali é sossega direito Meu Deus do céu, por que que eu tomei café? Soltou meu intestino no dia de ver a mulher Não vai dar pra dar duas descargas, senão vão perceber Amor, não faz número dois, porque senão não vai descer Que? Não, não, tá de boa, só tô lavando a mão Ah, beleza, é que você entrou no que tava manutenção Droga, eu tenho que dar um jeito de me livrar do toalete Ah, o que? Também não tem papel Eu vou ter que tomar uma atitude drástica É claro que a ligação não veio de dentro da casa, 02 Opa, fala família Então, apesar do odor bem peculiar A gente não achou nenhuma bomba não, acho que só foi um trote Nossa, um trote, que loucura Caraca, essa foi por pouco É, mas só uma perguntinha Alguém usou aquele banheiro do meio? Porque deixaram uma criança ali no vaso Ai, eu não tô conseguindo dormir De onde eu tô vendo esse barulho? Não sei não, filho, mas acho que tá vindo ali da casa do Nauta Ele tá fazendo uma festona das bravas Ah, vai lá, pai, por favor, eu tenho prova amanhã Tá bom, eu vou lá O que lugar é esse? Quer um bolinho? Ah, do que, do que é esse bolinho? Eu não posso dizer Senão a gente perde a monetização O que que é monetização? Sei lá Quem é o responsável? Cola pra cá, é festa do Nauta Minha filha tem prova Eu acho ela falta Mas ela não pode Calma lá o bigode A festa tá só começando Se você quiser, tem suquinho pro adulto Bebida pra criança Cadê o contrário? Ô, véi, sou adulto Mas isso aqui é o que? Uma festa de aniversário? Não, uma comemoração Aqui você pede tudo Magrelinha, bombadão Tem até criança Mano, eu sou um anão Boa tentativa, Jorginho Caraca, sua festa tá bombando Eu não tô bombando não Aqui é natural Mano, Robson, se veio Eu só vim pra ver se eu acho um tal de D... D... Meu Deus Oi, prazer, eu sou a Jenny Nossa, esfriou, hein, galera Tô até fazendo fumacinha Não, na real é tua calça pegando fogo Eita Não, não, não apaga não Tá mó frio Cê é louco, mano O frio é mó bom Cê acha bom? Tá claro que sim Faça de vim Um funde acompanhado Mano, como assim? Pera aí Mano Fiquei resfriado Meu, cês tão esquecendo que existe ar condicionado e aquecedor Nossa, velho Ficou calor Quente demais Tô desidratado e sem sais minerais É, ele tem um ponto Mano, usou uma piscina e um cooler com ice Que que eu quero mais? Já experimentou tomar banho quente no frio Bom demais Já experimentou no verão tomar banho de rio Mó paz Como cê pode gostar de calor? Sempre tem vários mosquitos Ei, falou o cara que gosta de frio E sempre o nariz e do piso Tô meio dividida Frio frio é ruim pra acordar Calor é ruim pra dormir Melhor a gente concordar Que o fato da localização do Brasil ser extremamente privilegiada Quando se trata de placas tectônicas Faz o nosso clima, apesar de tropical, ser muito importante Para que não temos desastres naturais Que que é isso? Eu tô sonhando Meu celular tá vibrando Mas eu não consigo acordar Bom dia, bela adormecida Ah, que? Tobia, cê tá no meu sonho? Se a vida é um sonho, eu não quero acordar Não, tá, é a última vez que eu vou falar Dá pra você acordar, meu Cafezinho Tobias, cê sabe como eu faço pra casa? Mel, não tem nenhum Tobias aqui Cê tá sonjando meu blazer Corre! Eles tão viram com um taser Eita, um laser Que? Não atira Ele tá na mira Preciso acordar que eu tô atrasado Ei, Danilo Robson tá bolado Se falou é bem da hora, eu queria fazer acordado Eu ainda não acordei porque meus olhos tão fechados Vou abrir Pelo menos foi um pesadelo Rapaz Ah não O Danilo não D-A-N-I-N-O Por que que eu não tô saindo do lugar? Acorda, Nauta Acorda Acorda, Nauta Ainda bem que cê me acordou Eu tava tendo um pesadelo Obrigado, Robson Não precisa me agradecer Aquelas garotas foram longe demais É, eu não me dou tão bem com mulheres O problema não é você Achar alguém que tem um coração tão grande quanto o seu Mas você acha Beto, tem o que? Nossa Ele foi embora Na verdade não Eu só estava vendo Se eu ainda sou imune ao gás lacrimogêneo Eita, da hora Agora eu vou embora É um coração do tamanho do meu Nem sei o tamanho do meu Dei trezentas e cinquenta gramas E, quem é você? Betinha, assim que se chama? Prazer, eu sou o Beto Seu dado tá correto Nunca te vi por perto Como fez pra aprender? Essa sou formada em biologia Fisiologia, geografia Sociologia em biologia Coincidência, eu sou em astrologia Urologia, tipografia e gastronomia José Maria Fala, Betinha Voltou a andar com esses losers Ei, para de ser a mãe de Beto Porra, Betinha Agora essa esquisita sua dona? Não, não é isso aqui Você não vai se arrepender Menzinho, ó Que esquisitice é essa? Acho que ela vai cuspir verdades Come party, nosso que estás no... Nossa, véi Não tá em lugar nenhum Meu Deus Ô mãe Você mexeu no meu boné? Eu preciso sair Eu não tô achando Eu guardei aí no seu guarda-roupa Eu já olhei tudo Revirei Não tá aqui Tava na sua mão Última vez que eu vi Se eu for aí achar Pode vir então Eu já olhei Tô te falando Aqui, ó Não falei? Que? Como assim? Meu, dia das mães Você mexeu no saco com uma coisa dessa? Quero ver quando eu sumir Que eu vou sumir Aí eu quero ver quem vai... Toalha molhada em cima da cama Trinta anos nas costas Eu faço tudo nessa casa É, mas eu tirei o lixo Na semana passada Passada Mãe, meu sabonete tá cheio daqueles pelos esquisitos de novo É, isso aí é que eu tô ficando calmo No zovo Que nojo Pode parar com essa briga Eu vou chegar aí e vou bater Não quero nem saber quem tá certo Nossa, Cláudio, você tá fedendo Nem chega perto Ô mãe, olha ele aqui Olha ele nada Olha ela O poder da chinela Mães Como não amá-las Dá mais louca, mais sã Eu treinei até no dia das mães Mas hoje eu não quero falar sobre isso Porque hoje é o dia delas Abraça a sua mãe Antes que eu faça isso por você Olá, doutor, tudo bem? Um minutinho, querida Meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Tô só terminando o serviço Nossa, mas aqui é uma clínica de quiropraxia? Não, não, não Ah, então eu tô no lugar errado Aqui é a clínica de quiropraxia Ah, entendi Qual que é o seu nome? Rapazes C-O Isso, conheçamos C-E-L-M-O Danilo, Danilo Que que é isso, Danilo? Só mais uma vez C-O Isso, sorriu Isso Excelente Muito prazer Eu sou Danilo Quando você me vê Eu já posto Dizem que eu arrumo Eu não ajeito Eu sou um artista Eu desenho colô Então você é desenhista? Não Eu sou um visionário louco Com capacidade de quiropraxia Entendi Você pode me ajudar? Sim Tô deitando essa maca aqui E hoje eu vou começar Pescoço Coluna E um ozô Defuma Danilo Mestre, posso dar o golfinão? Não, não, não Deixem ela viva Obrigado, Daniel Daniel Rapazes N-I-L-O Danilo 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 3, 2, 1 Aê 11h37 É a hora exata que você nasceu Eu Vamos cantar parabéns Não, gente Eu não quero Ué, mano Mas hoje é seu aniversário Mas eu não quero fazer 20 anos Eu não quero ficar adulto Como assim? É mó bom ficar adulto Que? Ei, que que tem de bom? Só queria ver desenho debaixo do ededon Pode crer que isso é bom Mas tem coisa bem melhor Tipo? Fica velho é mó gostoso Pergunta pra tua avó A única parte ruim é o brinquedo do seu avô que não sofre Tá bom, a gente entendeu É ruim pra caramba, só você não percebeu Era bem melhor, não sei porque a gente cresceu Agora você pode dar rolê Que dinheiro? É, a gente bora no Brasil, pode crer Pelo menos você já pode beber Mas pra quê? Pra ficar igual a vonilça que tá lidando PT? Vó, não faz isso, seu coração Era currote de limão Mas agora você pode trabalhar Mas não tem experiência, ninguém quer me contratar Não sei o que é IPTU, muito menos PVA Mas quando você estava na escola reclamava de estudar Reclamava, demorou Só que tava ruim e piorou Ah, ó, desculpa Se você não aproveitou a sua infância, eu aproveitei a minha Gente, alguém apaga a velhinha? Ah! Hehe, o Robson Moças, tudo bem? Que que você tá fazendo aqui, seu nerd? Ah, eu só vim mostrar aqui os cálculos matemáticos sobre a origem do universo Meu Deus, esse cara é muito esquisito Vamos embora, amiga Não, é sério Eu acabei de provar que viagem no tempo é possível Moleque, seguinte A gente tem mais 30 mil de seguidor Cada uma Fala sério Nossa Isso é muito estranho Pelo amor de Deus, tá na cara que ele É um perdedor Ah, é Que barulho é esse? Qual que é a picoinha? É o Robson Ah, tô gravando a minha calcinha Amiga Não, não Seus braços ainda maiores do que na TV Vocês acharam? Pode crer É É que eu treino 3 horas por dia Filho, quem tá falando isso? Parece que algum antiquerido está tentando se comunicar Que voz é essa? Os cálculos estavam realmente corretos Ele, ele vai viajar no tempo Filho, não esqueça Não importa o quanto elogio em nossos bíceps Você tem que fazer o que é certo Mas vai, pai, o que é certo? Na hora você saberá E só mais uma coisa, filho Diga, papai Se liga o tríceps do pai Caraca Saiam as duas Aê, moleque Qual que é seu nome? É Beto Mas o pessoal me chama de Beta Eu achei um monte de cabelo, senhor, aqui Você tá ficando calmo? Oxe, o que você tá mexendo aí? Nada Não é nada, não Não, tá, deixa eu ver agora Não, não é nada, mano Não vai ver nada, não Não, sério, motos Não vou ficar brava Pelo amor de Deus Você não vai ficar brava, não Se você não me mostrar Vou ficar assim Mas vida Tem que ter confiança na nossa relação Mas como confiança Se você esconder de mim? Tá bom Era um vídeo de hoje É de anões Anões franceses Que que isso tem a ver? Nauta, você tá me traindo Você não era assim Droga Tá bom, amor Mas não pode rir de mim Como se tornar um Redpill de respeito? Pepele sua cabeça, mas nunca o peito Nauta, que que é isso? Isso sou eu e esse é meu serviço Que serviço? Eu sou um Redpill, nunca subi miss E agora eu vou te calvar Você vai fazer parte disso Nossa, Nauta, eu sonhei algo horrível Você ainda estava calmo Fazendo um trapping Trinta segundos com as palavras Que vocês mandaram Tô de quebradinha Rimo muito mais do que a galinha pintadinha Eu juntava tampinha Quase que eu virei CR7 Mas quando eu tinha 13 Eu tomei uma Paulistinha Uau, sou tipo metaleiro cafetão Eu sou cachorro louco Mas muda a percepção Eu sinto mal preguiça Mas eu nunca tomei lim Opinião é golpe Vem dar só pra mim Tá louco, Nauta? Bora, é só opinião Juro que eu vou estourar Tipo caquito balão Que eu? Sou meio esquizoprênico Meu papel de trouxer Nunca foi o higiênico Vá, vá, vou jogar Que eu cansei de LOL Tipo Robson Toma bomba e pega sol Mas se quiser eu faço parte 3 Não gostei Asmin Ô, parça Você acha que eu tô calvo o suficiente? Menno Isso não importa, velho É só recusar a breja e tomar campari É que eu nem gosto de campari Será que eu vou funcionar? Confira, irmãozinho Confia Isso é signo Ai, caralho Que isso, velho Tá bom, vou lá Fala, gata, tudo bem? Já vou te avisando que eu não quero dar sua breja Não sei se percebeu Mas sou um pouco diferente Olha pra minha boca 40k no dente Você tá falando comigo? Não, com seu umbigo Se seco dia 3 Tem eu e meu amigo Oi, eu sou Zan Só vim ficar de vela Pelo amor de Deus Você ainda não pegou ela? Desculpa, meu amigo Ele não é o mais bonito Mas se não quiser Ele pode vir ficar comigo Pelo amor de Deus, velho Vocês são muito crianção Para com essas merda de Red Bull Quem adivinhou o nome De onde são essas fotos Comenta